No palco, na praça, no círculo, um banco de jardim Correndo no escuro, bichado, muro Você vai saber, também Cigar, debaixo da ponte Cantando, debaixo da terra Cantando, na boca do povo Cantando Medico, malandro, moleque, mulando, bem ou mal Escravo, fugido, louco, barrigo Vou fazer meu festival, entende? Cigar, debaixo da ponte Cantando No palco, na terra Cantando, na boca do povo Cantando Poeta, palhaço, pirata, coris, ferrantes do meu Cantando, no palco, na terra Cantando, na boca do povo Cantando, na boca do povo Cantando, debaixo da ponte Cantando, debaixo da terra Cantando, na boca do povo Cantando Obrigado.